Este espaço é para divulgar propostas, ideias e o que acreditamos ser o melhor para o Brasil. Mas hoje eu quero pedir licença, porque estão tentando fazer você acreditar numa mentira. E nós não podemos permitir. Não vamos fazer julgamento, apenas dizer a verdade. Nunca antes no país, um ocupante da presidência tinha sido condenado por crime comum. Existem provas de que Lula cometeu os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A condenação de Lula, no caso do Triplex, está confirmada por três instâncias da justiça. Lula é o primeiro ex-presidente da República preso. Foram mais de 60 delações no processo. O doutor Emílio Lebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele levou um pacote de propinas para o presidente Lula, 300 milhões de reais. Eu acabei disponibilizando para ele ao redor de 300 milhões de reais. Eu fui julgado? Fui considerado inocente? Não, não foi. A pior e maior mentira dessa eleição é dizer que Lula foi inocentado. É falsa a ideia de que Lula se tornou um político inocente. Não foi inocentado. O processo vai ser recomeçado numa outra jurisdição. Isso não quer dizer também que o ex-presidente Lula foi inocentado. O Supremo não inocentou. O Supremo acentou a nulidade dos processos de crime, o que implica o retorno à fase anterior, à fase inicial. A maior mentira das eleições é que o Lula é inocente. Foi preso, ficou quase dois anos. É uma pessoa que rouba, que deixa a nação do jeito que deixou. O povo precisa saber da verdade. E é vergonhoso para o país ter um cara como ele disputando uma presidência. Se Lula foi condenado, por que ele está solto? Eu vou explicar. Imagina o bandido assaltando uma mulher. Um policial age, prende o bandido e junto com as testemunhas vão todos para a delegacia federal. São ouvidos e o bandido é preso. Aí chega o advogado e diz que o crime não é federal. E, portanto, o ladrão deveria estar em outra delegacia. Aí o bandido é solto. Ou seja, o roubo existiu. Só que o ladrão será julgado em outro lugar. Foi isso que aconteceu com Lula. O processo mudou de lugar. Mas a verdade, essa não muda. Democracia é isso. Você pode votar em quem você quiser. Mas como você viu, Lula está mentindo. Ele não foi inocentado. Bolsonaro presidente. Pelo bem do Brasil.